A polícia tava trabalhando normal, tava trabalhando direitos civilizadamente. Agora chegou a equipe do Cotão aqui, ó, atirando bomba aqui, ó, atirando bomba. Atirando bomba, atirando bomba aqui, ó, mulher grávida, entendeu? Entendeu? Mulher grávida. As mulheres tudo aqui na frente atiraram contra a população aqui, entendeu? Até então a polícia aqui tava trabalhando de bomba. Chegou o Cotão, ó, fazendo isso aí sem vencer pra quê, que tava sendo pacífico. Ninguém tava machucando ninguém, entendeu? Ninguém tava machucando ninguém, tá aqui o pessoal chorando, ele jogando bomba. Que ó, que na população, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é criminoso não, entendeu? Isso aqui não é criminoso não, isso aqui é a população que é nas suas casas. Ano de eleição e tá aí, ó. Ano de eleição e tá aí, prefeito, cadê? Faz sua parte. Faz sua parte, libera-se, faça aí. Ou então dá uma casa nova pro povo, mas não faz isso não, ó. Tá machucando, ó. Tá vendo, ó, vai uma guerra aqui porque a população não vai deixar assim. Não vai deixar assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aí que eles atiraram contra a população por causa de mulher e mulher grávida, entendeu? Mulher grávida tá aqui, ó. Olha aqui a perna da senhora, ó. Olha aqui a perna da senhora, ó. Tá vendo aí, ó. A polícia até então tava trabalhando de boa. Vê o cantão, ó. Eles chegaram sem conversa, sem nada, já chegaram atirando, ó. Por quê? Atirando, ó. Se vira a senhora idosa, mulher grávida. E tá aí, ó. Tá vendo aí, ó. Tchau. Tchau. Tchau.